Diretamente, restantes Love Fuck DJ Aladdin, mais um DMC Didi Quanto tempo eu lutei, olha o que nós passou Nós já sofriu demais Eu mantive minha fé e sempre soube Que eu era capaz Conquistar aquela bike, aquela casa E um carro da hora Quem sorriu na minha ida Vai chorar na minha volta Norte do Paraná Os moleque é inspiração Prefiro o microfone Do que segurar o oitão Um salve pro mundo Becus e vielas Pra todas as cidades E todas as favelas Quantos que falou que eu não Iria chegar Quantos que me criticou em vez de Me ajudar Mas Deus me honrou, é porque Eu sempre sonhei E se hoje eu tô aqui Foi porque eu acreditei Nós já chorou demais Agora foguete que chora na estrada Forte abraço pros parceiros E pros inimigos Abraço da quadrada A vida é um jogo Até no lixão E até no lixão nasce flor Quanto tempo eu lutei Olha o que nós passou Nós já sofreu demais Eu mantive minha fé e sempre soube Que eu era capaz De conquistar aquela bike, aquela casa E um carro da hora Quem sorriu na minha ida Vai chorar na minha volta Quanto tempo eu lutei Olha o que nós passou Nós já sofreu demais Eu mantive minha fé e sempre soube Que eu era capaz De conquistar aquela bike, aquela casa E um carro da hora Quem sorriu na minha ida Vai chorar na minha volta Vai chorar na minha volta Vai chorar na minha volta Diretamente Restore to the fucker The fucker The fucker